Mensagem da família da Diana da Silva, pediria então que a Tatiana viesse aqui à frente, né? Pode ser lida a mensagem. As pessoas que quiserem se assentar, queiram ter a bondade de se assentar. Diana, há oito anos você chegou na nossa família. Como dançarina, com sua beleza e graciosidade, cativou um lugar em nossas vidas e em nossos corações. Nos trouxe a Helena como um presente de vida. A primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha. Das apresentações, dançando, você levava alegria, ânimo e diversão às pessoas. Da chegada em nossa casa, trouxe amizade, companheirismo, cumplicidade, sinceridade e muito amor. Mãe dedicada e carinhosa para a Helena. Inabalável, imbatível, foi risonha, foi gentil, foi destemida, guerreira e realizadora. Na jornada do magistério, estivemos juntas, te aplaudindo na formatura, na aprovação do concurso, no ingresso na sala de aula, no chão da escola. Presenciamos e testemunhamos seu envolvimento, sua dedicação, seu empenho, seu compromisso em fazer a diferença na vida daquelas crianças e daquelas famílias. Brigou sempre que precisou se impor para modificar realidades com as quais você não concordava. E isso me enchia de orgulho. Sua vida foi de amor, sorrisos, lágrimas e muita determinação. A relação de amor, amizade e cumplicidade com o meu irmão Elton foi fantástica, intensa do começo ao fim. O pedido de namoro com um quarto cheio de corações que ajudei a recortar, cheio de flores, assim como seu casamento religioso, foi lindo e especial como você. Vocês faziam tudo juntos, riam, se divertiam, batalhavam melhorias, construíram uma casa, um lar e edificaram os seus sonhos. Não há ninguém que possa duvidar do amor de vocês, do quanto se davam bem, do quanto se amavam e testemunhavam isso. Foi uma irmã para mim. Por oito anos, tive uma companheira que me respeitava, me ajudava, aquela que colava comigo nas minhas propostas malucas de revoluções, eventos e acontecimentos. parceria para todas as horas. Dona das frases, a tendência é só piorar. Relaxa, amiga. Você foi uma irmã para mim, madrinha dos meus dois filhos, batizados nesta igreja. Você foi doce, gentil, dedicada, amorosa e cuidadosa. Sempre tinha um presente, um banho para dar, um cabelo para pentear, uma musiquinha para cantar e dançar, uma novidade para ensinar para eles. Não tinha como não te amar, Diana. Aos que permitiu que te conhecessem, deixaste um buraco imenso no peito. Levou-nos um pedaço do coração por ter sido tão bonita, tão boa e tão generosa, sua partida é causador extrema, daquelas que parecem que vão nos sufocar. Como um grande novo presente de vida nos deixou a Catarina Vitória, nascida de um parto de emergência, aos sete meses e meio de gestação, você entubada, deu à luz, garantiu que um pedaço seu continuasse conosco. Você não a viu, não a conheceu, não sentiu o seu cheiro, mas você salvou a vida desse ser tão pequeno e tão amado e conferiu sentido e significado aos nossos dias para que consigamos seguir sem você. Catarina e Helena saberão para sempre quem foi a mãe maravilhosa que tiver. Descanse em paz, doce e linda, Diana. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chás Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouviu Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com o canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é ouvir A voz que vem A voz que vem Do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu vou Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Louvado seja Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Então mais uma vez Muita força Muita fé Aos familiares E todas as intenções Pelos salicidos Da missa de hoje Hoje então de modo Muito especial também Pelos familiares Os pais da Diana Em modo especial O seu esposo Elton Os pais da Diana Amigos e familiares Que aqui vieram Nesse santuário Agradecer a Deus Pelo dom de sua vida E por essa história Que continua Junto de Deus E como nós ouvimos Na canção Um dia todos nós Nos encontraremos Nesta glória eterna Mas a missão Aqui nossa É de Continuar A nossa fé Em Deus E de levar Esta paz Que aqui nós celebramos Neste altar De nosso Senhor Jesus Cristo Muita força Muita fé E como disse São Paulo A Timóteo Parabéns A todas as famílias Que manifestam Esta fé São Paulo Elejou Timóteo É assim Também que nós Devemos Usar forças Um para os outros Desejando Esta paz E tudo de bom Vamos rezar Então Para Antes da bênção Uma Ave Maria Por todos nós Que participamos Desta Santa Missa Também os nossos Irmãos e irmãs Que nos acompanham Pelas redes sociais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Viva Nossa Senhora Viva Viva Jesus Cristo Viva E agora Fiquemos com a Benção de Deus Para todos nós O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Uma boa noite A todos Vamos em paz E que Jesus Sempre nos acompanhe Graças a Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Cantemos Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Aqui Faz chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Aqui Faz chover Sobre nós Água viva Senhor Senhor eu quero Obedecer A tua voz Derrama o teu espírito Sobre todos nós Senhor eu quero Mergulhar Mergulhar Me comprometer Entra na intimidade Entra na intimidade Água viva Derrama o teu amor Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Aqui Vai chover Sobre nós Água viva Senhor eu quero Senhor eu quero Obedecer A tua voz Derrama o teu espírito Sobre todos nós Senhor eu quero Mergulhar Me comprometer Entra na intimidade Teu coração Derrama Em nós Tua unção Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Aqui Vai chover Sobre nós Água viva Água viva Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Derrama o teu amor Aqui Derrama o teu amor Derrama o teu amor Aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva